Oi, gente! Hoje é segunda-feira e estou fazendo o quê? Estou fazendo a coisa de sempre, né, gente? Dando de casa, levanta. Olha, é uma coisa que eu tô ali e tenho um monte de coisa pra fazer, né? Eu tenho que lavar a luz, uma delas na pia e um copo. Só um copo. Mas, acho que primeiro, gente, vou começar limpando o meu banheiro, tá? Porque, assim, você sabe, né, que eu sou... amo limpeza. Coisa que eu amo limpeza. E eu não sei se a câmera caberia aqui, na verdade. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Gente, se a câmera cair aqui, eu tô perdidinha. Eu tô perdida. Se ela cai, quebra, assim, ó. Nunca mais vejo que tem câmera na vida. Então, gente, deixa o like no vlog, comenta aqui embaixo se você gostou do vlog. Então, vai lá no canal, deixa eu ver se eu não coloco, gente. É a receita da Flávia e a Mariana treta. Vão lá, inscrevendo no canal dela e assistindo o vlog e as trevas da Rafa. E eu vou começar lavando a pia. A Mariana, eu falei com vocês. Eu vou lá pegar, tiver, o detergente. Vou lá com detergente hoje. Vou pegar já que eu mostro, tá bom? Uhum. Fala, amor. Ó, gente, peguei o detergente. No vídeo que eu falei, né, que eu ia falar de parar pra falar gente, né, que eu ia parar de falar tantas, né, gente, gente, vocês falaram que não é parar não, que vocês gostam de ver eu falar assim. Ai, pô, mas eu não consigo, sinceramente, eu não consigo, tipo, parar de falar. Eu tenho que encrenar um pouco pra vocês me ver aí, ó. Tô orguendo bem. Porque esses tô muito altos. Tô lavando a pia, ó. Todo dia, gente, lava a pia com detergente. Ou sabão de sódio, sabão de pó, sei lá. Às vezes eu vou colocar água sanitária, tá? Pra que enxergar. Porque pia é um lugar pra gente, né? Você lava o dente, lava a mão, essas coisas. E tem que ser bem limpinho, né, gente? Né, gente? Tem que ser bem limpinho. Aí eu tô enxagulando aqui, ó. E vou começar a fazer meu almoço. Minha casa, gente, tá suja. Mais suja. Olha, eu não passo o pano úmido dela, eu só morri o chão, né? Nunca aconteceu isso. Eu só barri o chão, só tem que barri o chão, assim, porque eu não tenho parado em casa. Desde, não tiver, sexta-feira. Não, volta. Desde sexta-feira foi feriado, né? Sexta saiu, sábado saiu, domingo. Só tive esse caso mesmo, domingo anoto. Eu vou botar em sete mentiras. Três dias, gente. Eu vou botar na coca e mal. Sem passar o chão, tipo, passar pra molhar, tá? Vocês acreditam nisso? É, pô. E olha, é a primeira vez na vida. Mas tudo tem a primeira vez, né? Mas eu vou limpar, fazer uma faxina. Uma faxina. Sem três dias, gente. Minha casa, o chão tá sujo, sujo, sabe? Vou ver, vou mostrar pra vocês o pano depois. Eu comprei, gente, um creme. Eu comprei pra vocês? Acho que eu mostrei, né? Comprei o creme da Voticário, da Nativa Spa. É muito cheiroso. E depois eu vou mostrar o perfume que eu uso. Vocês gostam de ver, né? Já que eu vou mostrar pra vocês, tá? E o pano do... Eu uso um paninho no banheiro, tá? Pra limpar o fax. Assim. Eu joguei ele fora, né? Porque, Flá, tá bem usado. E agora eu vou ter que achar outro. Não é porque... Hum, gente, tá um poeira. Ai, meu nariz, socorro. Eu vou ter que achar um paninho. Pra limpar. Vocês estão gostando de ver os comentários na tela? Catei, meninas. Esse pano aqui, ó. Tá vendo? Então... Gente, meu nariz tá coçando. Passou o poeira ali, ó. Olha só como que fica limpa essa pilha, ó. Pilha não, pia. Não tem sebo nenhum, nada. Oi. Escolha aqui quando você quer um lanchinho. Escolho. Gente, eu tenho que comprar livrinho pra Maria Livrinho, sabe? Porque na minha cidade não tem pra vender. Não tem. Então, eu tenho que comprar livrinho pra ela. A minha amiga Aline falou que vai dar pra ela, moço. Vamos ver se minha esposa vai trazer na hora do almoço. E ela vai me dar uma bruxinha. Gente, eu não vejo a hora. Um cardinho, sabe? Ai, eu não vejo a hora. Vocês lembram a bota que eu ganhei, que ficando bem alto, que eu mostrei pra vocês, que salto, salto? Gente, uma coisa que eu não gosto é de usar salto. Eu não gosto. E aquela bota tinha um salto mais ou menos assim. E vocês vão falar, ai, mas Rafa, salto de nada daquele, não sei o quê. Gente, eu não gosto de salto. Realmente, nada, nada. E uma, peraí, filho, a mamãe tá fazendo serviço, fofa. E uma, que aquela bota ficava meio afrouxa na minha perna. Minha perna é fina, sabe? Não é grossa. Nossa, daí, filha amiga, vocês não querem usar não, porque, assim, quando eu não uso as coisas, gente, eu dou, tá? Eu não fico aqui em casa guardando nada. Entendeu? O que aconteceu? Aí ela levou embora, porque eu dei pra ela. Ó, gente, o creme que eu comprei. É esse, ó. Nativa Spa, gente. Ele é muito cheiroso. Ameixa negra. Eu nunca tinha usado dele. Eu tinha usado o outro, Nativa Spa, mas esse não. E o perfume que eu uso é esse aqui, ó. Faz tempo que eu tenho ele, mas só eu que uso, né? Mas ele tá aqui já. É muito gostoso. É da Capri, eu boto de cara. Muito bom. Vocês gostam de ver, né? Aí o creme, esse aqui que a minha irmã me deu, o creme de cabelo, eu sempre esqueço de usar ele, ó, mas ele é muito bom. Ele é o cabelo bem macio, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Aí rolou um de suvaqueira. Pra me dar suvaqueira, a gente usa esse aqui, ó. Tá vendo? É isso, né? Então a minha amiga levou a bota, ó. Nem tá aqui mais, ó. Só tá uma bota minha, só. E a bota de limpeza. Ela levou, né? E ela vai me dar esse cardigan. Ai, gente. É assim, aqui a gente dá e recebe, entendeu? Mas é isso, eu vou limpar aqui agora, fazer esse paninho na pia aqui, ó. Tá novinho, ó. Peguei ele agora. E vou enxugar a pia, vou lavar o vaso por dentro, vou pôr... Não sei se o que vou pôr, acho que vou pôr água sanitária, né? Vou pegar lá que vou com vocês. Tá bom. Eu preciso preencher um negocinho de sabão em pó. Cadê? Ah, não, acho que vou pôr isso aqui, gente. Eucalipto. É caseiro, acho que vou pôr isso aqui. Meninas, eu já limpei ali o banheiro, né? Coloquei esse aqui dentro do vaso. Esse aqui deixa o banheiro muito cheiroso. O povo... Vocês não tem noção do cheiro que deixa. Que delícia é aquele cheirinho de eucalipto, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar a cabeceira da minha cama, né? Dar uma limparinha boa no meu computador também, sabe? Porque poeira que tá tendo mais aqui em casa. Estou na labuta. Ó, vou lavar esses tênis. Ó, fui no aniversário, né? Que vocês viram aí no vídeo. Ó, gente, olha a cor que esse tênis voltou no sítio. Sujo, sujo. Esse chinelinho também tá tudo sujo, né? Ela vê essa boneca aqui que a Maria tinha levado ela na terra, ó. Tem outro ali na terra. Depois eu pego ela. Da minha primeira eu vou lavar isso aqui. Vou lavar no consabão em pó, né? Tô aqui dando labuta. Né, Maria? Rafael? Né, Maria, Rafael? Ih, gente, não tem onde pôr vocês, entendeu? Ah, você deu banho de terra nessa boneca, né? Tadinha, tomou banho de terra. Nunca tomou banho, né? Lavei, meninas. Eu estava bem sujo, como eu mostrei pra vocês, ó. Tá vendo? Lavei. Lavei o chinelinho, ó. Da moranguinho. Essa boneca, gente, tava a cor da terra. Realmente, a cor da terra. Ó, ficou branquinha. Aquela ali também. Tá ali secando. Eu vou pôr isso aqui no sol. Agora? Não, filha. Sua mão tá suja. Gente, a mão da criança tá suja. Ô, dá aqui pra mamãe, dá? Vai, joga ali. Ah, Maria, essa peca. Não é pra jogar assim, boneca. Não, mas é que, ó, onde ela jogou, gente? Nem tá fora. Ai, criança. Oi. Não é nada. Nem tá calor. Hoje amanheceu friozinho, gente. Vai entender esse tempo, né? Por que a gente fica tudo desse jeito? Ó. Estou aqui fora. Acho que eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr assim, ó. Tá vendo? Aí seca. Seca meio rápido. Tô fazendo assim, né? Tô assim. Gente, vai lá cutucar com a Letícia no canal dela pra gravar comigo. Queria tanto gravar com ela. Vocês veem os vlogs dela? São tão gostosas de assistir, né? Ela vai em Londrina fazer compra. Ah, vocês me perguntaram uma coisa. Não sei se vai cair, acho que vai ter que cair, assim. Acho que não cai, não. Ó, deixei assim, ó. Aqui. E assim, ó. Isso aqui foi a Fernanda que deu, tá? Ela comprou na lojinha da Tricaine pela internet e mandou entregar aqui no endereço, no endereço, né, que eu falo que é pra entregar. gente. Amei. Ah, vocês perguntavam se não faz compra também. Não sei o quê. Peraí, amor. Então, gente, aqui, como eu vi em vídeo já, que a gente compra tudo em picadinho, sabe? Tipo assim, ai, faltou um feijão. Vai lá e compra. Eita! Faltou outra coisa. Vai lá e compra. Ai, seu bichinho. É difícil a gente ir no mercado fazer, tipo, levar tanta coisa. É muito difícil, né? Mas a gente vai suprindo a necessidade. Faltou alguma coisa? Vai lá e... Né? Vai lá e... E como? Já com a mãe fala. Gente, agora eu tô... Deixa eu ver que hora que eu nem sei. Vamos ver. 10 e meia! Tô atrasada com vocês. Tô atrasada. Tô atrasada. Corre, corre, corre. Meninas, eu... Eu falo amolei a faca e vou mostrar pra vocês aonde eu amolei. Eu sei que muitas já fazem, eu acho que, o mesmo que eu faço. Mas pra quem que não sabe, dando de casa, vai casar ainda, né? Né? Vai ser casada, tal. Ó, se você não tem amolador, faz o seguinte. Eu acho que todo mundo tem um panque nem em casa, né? Você pega e faz assim, ó. Passa assim e essa, ó. Gente, fica tinindo, ó. Fica tinindo na ponta da faca. Ponta não, né? Faca. Essa faca aqui tava sem corte nenhum. Vou mostrar pra vocês. Agora, eu vou lavar ela. Oi! Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou lavar, né, gente? Porque eu passei ali e eu sempre costumo lavar, ó. Só de passar na bochinha a gente sente, ó. Que tá meio cortando. Ó. Ó. Cristo está comigo. Gente, tão vindo indo ali. Gente, vou mostrar pra vocês. Eu vou cortar uma coxa de frango. Pera aí. Ó. Vocês vão ver como que é, ó. 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 É que tá com osso. Tem ó, pra vocês verem, gente. Cortou facinho, ó. Tá vendo? Faz isso na casa de vocês, ó. Meninas, eu vou fazer purê. Eu não quero patate. Só a tomaria, entendeu? Achei duas batatinhas, não tem mais. Ela tá pedindo muito, então eu vou fazer. Oi. Eu quero almoçar nesse prazo. Ah, nesse prazo? Tá bom. Aí, eu estou fazendo esse aqui, gente. Olha, eu temperei com limão taiti, sal, chimichurri, cebola, alho. Agora, eu vou pôr ali. Já almoçamos? Sim. Temos louça pra lavar? Temos louça pra lavar. Ó. Tem essa forma de onde que minha esposa assou o frango. Tem essa panela de arroz. E tem essa panela de frango gostosa. E tem essa panela de frango gostosa. Nham, 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 nham. Gaitoso. E eu lavar essa loucinha. Hoje eu vou lavar esse espegadorzinho aqui do fogão. Vou mostrar a situação que o meu fogão se encontra. Olha aqui, gente. Ele tá sujo. Olha só, a vida real. A vida real, gente. Aqui a gente não esconde nada. Aqui a gente não esconde nada. Entendeu? Aqui a gente mostra mesmo, ó. A sujeira, ó. Vocês acham que a minha casa não é suja? O meu fogão não é suja? E olha aí, ó. Entendeu? Ó. Aqui a gente não esconde nada. Uh! Ó. Aí tem uma criança fazendo arte aqui, ó. Gente, olha só a poeira que tá ali. É que não dá pra ver, né? Mas isso é muito poeira. Ó, que céu lindo. Agora, bora lavar essa louça no fogão, fazer tudo. Ó. A Maria pega a minha panela pra brincar, ó. Meninas, eu estou na faxina das gavetas, ó. Eu já limpei essa primeira gaveta, né? Tirei todas as coisas. Tirei aqui, limpei a gaveta. Ficou limpinha. E o que que a Maria vai perguntar? Com licença pra mamãe. Ó o dedinho. Ó. Daí, gente, agora eu vou limpar esse aqui. Olha só como que tá bem sujinho, ó. Tá vendo? Suja, né? Também se eu moro de frente com a janela linda, ó. Que tem poeira tudo da hora, tudo de. Então eu vou limpar. Coloquei as coisas tudo aqui em cima, ó. Vou organizar. Tampo essas coisas. Vou colocar em tudo em outro lugar. Porque assim, misturar não dá certo não, gente. Ixi, fica uma bagunça, né? Esse aqui é de pastel, ó. Esse negocinho. E é isso, povo. Ó, já lavei a louça, limpei o fogão. O fogão tá limpinho. Agora só fala pra faxina a casa que a faxina vai ser bruta. Eu só vou mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Olha, gente, eu arrumei aqui pra vocês verem. Eu só uso essa colher aqui, ó. Tá vendo? Vocês verem que eu uso essa colher pra tirar comida. Eu mostro só elas, né? Só elas, né? No caso. Olha só quantas colheres eu tenho. Eu tenho essa colher, gente. Eu quase nunca uso. Eu tenho essa colher pra tirar comida. Olha que linda. Tá até brilhosa. Tá nova. Acho que eu nunca usei. Eu tenho essa. Eu tenho esse com madeira que fala, né? Não sei. Essa aqui. Gente, eu só uso essa aqui porque é costume. Quem aí? Só costuma usar uma coisa e nunca mais para de usar. Ela tá até amassada já, ó. Eu tenho. Aí eu só uso também. Licença, Maria. Eu só uso essa aqui, ó. Pra tirar feijão. Essa concha, né? Olha só. Eu tenho essa concha, ó. Tá vendo? Eu nunca usei também. Ela tá até brilhosa. Eu tenho essa concha amarela linda. Tá vendo? Eu nunca uso, gente. Porque eu sou acostumada a usar só uma. Já baguncei tudo. Mas é importante que tá arrumado, ó. Limpei, tirei aquelas tampas que estavam aqui. Bagunça, né, gente? Mas é isso. Agora eu vou limpar a casa e já venho mostrar o resultado, né? Vai demorar um pouquinho, mas... Pra vocês a volta é, ó, em segundos, né? Mas aqui eu vou demorar um pouquinho. Terminei todo o meu serviço, povo. Eu acho que algumas pessoas podem se perguntar ou podem escrever aqui no comentário. Rafa, mas por que você limpa sua casa todos os dias, dias? Todos os dias. Bom, primeiro, eu moro na frente de uma poeira, gente. Tá uma poeira agora. E lá, tanto lá de baixo quanto de cima é poeira. Poeira mesmo. Terra vermelha, sabe? Paraná é essa terra vermelha. E outra, né, gente? Eu sempre gosto de manter a higiene. Como eu falei pra vocês, esses três dias, eu não tenho limpado pano molhado no chão. Claro. Eu lavo a pia do banheiro todo dia, vaso todo dia, limpo o banheiro todo dia, organizo minha casa, deixo tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tá? Se não tava passando pano molhado. Porque sexta-feira, meu esposo ficou aqui e tal, e na quinta já tinha feito uma faxina bem pesadona, sabe? Tipo, bem pesadona. E sexta-feira, amanheceu, limpinho o chão, sabe? E eu limpei a casa, foi de tarde. Falei, pra que eu vou limpar amanhã cedo, né? Então, sábado eu limpei, porque eu não parei em casa. Sábado eu fui minha mãe, depois eu fui lá no aniversário no sítio. Domingo, eu fui na minha sogra, almoçar, fui na igreja. E só volto de tardizão, de tardizona. Sei lá como falar. Aí, hoje, segunda-feira, vamos pegar pesado, né, gente? Então, eu tô fazendo assim. Eu também, gente, tô com tendinite, né? Então, tem que maneirar na fanada de casa. Mas hoje eu limpei tudo, ficou tudo limpinho. E eu e a Letícia estamos conversando aqui, Letícia Lima, ela tem canal no YouTube, opa, ela mora aqui na minha cidade mesmo, gente, pertinho de mim, pertinho da minha sogra ali. Ó, a gente tá conversando, ó, batendo altos papos aqui, olha, olha só. E a gente vai combinar de gravar junto, tá? Eu não sei se a gente, tipo assim, sai numa sorveteirinha, como eu falei pra vocês, ou ela vem aqui tomar café da tarde comigo, ou eu não sei. Porque, ai, gente, seria bom se tivesse um shopping na minha cidade, a gente ir no cinema, essas coisas, mas não tem nada, gente. Mas é isso, beijo, fiz tudo já, fiquem com Deus. As cadeiras tá aqui na mesa, sim, porque tava limpando o chão, né? Ó, casa arrumadinha é outra coisa, né? Olha aqui. Gente, que coisa mais linda, né? Olha, que limpinho, tudo bonitinho, né? Né, neném descalço? Ó, gente, meu quarto ficou assim, tudo assim, ó. Que a Maria tá brincando, ó, com os brinquedinhos dela ali, ó. O banheiro ficou assim, ó. A Santrinha ficou aqui, porque, né, eu gosto de achar ela aqui dentro, ó, ela fica no cantinho, ó. Tá tudo bonitinho, arrumado. Eu amo tapete de crochê, tapete, né, só tem um, gente, de banheiro, tem que comprar mais. Tá vendo? Mas é isso. Fiquem com Deus. Vão no canal da Líquia Lima. Vou deixar o link do canal aqui. E tchau! 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 E tchau!